Olá! Vamos falar sobre o céu dessa semana. Começando por aqui, ó, por Saturno, que, como já sabemos, está em aquário, está domiciliado, o signo em que fica mais forte de todos. Então, é um momento onde as responsabilidades, os compromissos, as obrigações, ser sério, ser maduro, cumprir com o que você diz e andar ali na reta, fica muito ativado. E, principalmente agora, ó, que o Saturno ficou retrógrado, começou ontem e vai ficar mais ou menos uns quatro meses assim, por aí. E, isso aqui mostra que o que eu falei agora, que representa as áreas de Saturno, isso vai ter uma revisão nisso daí. Porque, quando o planeta fica retrógrado, é um estado de debilidade, porque não é o estado natural dele, natural é que ele vá para frente. Mas, quando isso acontece, ele ficar retrógrado, indo para trás, é porque tem coisas a serem revistas. Porque o planeta retrógrado, porque o planeta retrógrado fala de uma revisão, de uma reelaboração, de reexaminação, os reis. Então, isso agora, nessas áreas de Saturno, vão ficar muito ativadas. Tem coisas a serem revisadas. E, Saturno, ele é o planeta que representa o Brasil por excelência, por ser o regente do ascendente do mapa do Brasil, que tem aquário no ascendente. E o planeta tradicional de aquário é Saturno. Isso também vai acontecer agora aqui no país como um todo. E, onde você tiver Saturno no seu mapa, naquela área ali também, as mesmas coisas, semelhantes no nível pessoal, vão acontecer. Temos aqui também o Júpiter, que entrou recentemente em peixes, aumentando suas benesses, seus benefícios, porque está domiciliado, vai ficar assim até o final de julho, agora, em 2021. Mas aproveitemos esse período, porque aumenta muito as facilidades, os benefícios. Como eu disse, até já fiz dois vídeos falando, até o acesso às vacinas fica mais fácil. Isso não quer dizer que o Júpiter sozinho vai resolver tudo, mas ele traz o seu alívio. Temos aqui, ó, um Stélion em Gêmeos do Sol, Mercúrio e Vênus. É um bom período para a comunicação, para os contatos, para lives, para estudos, para fazer cursos, para livros, leituras. Aproveitemos os últimos dias aqui do Mercúrio direto, porque a partir do dia 29, ele vai ficar retrógrado. Então aproveitemos aqui, essa semana, que se você tiver que fazer compras online, ou iniciar alguma coisa, de estudos, de comércio, essa semana, que na próxima, a partir do dia 29, fica mais difícil. O Marte continua aqui em câncer, o Marte em câncer, ele fica em queda, fica fraco. O empreendedorismo, ele fica um tanto a desejar, a coragem. E a questão aqui de raiva, um sentimento muito natural, ele fica mais emocional, não fica tão claro quando o Marte está em câncer. Então tenhamos mais um cuidado redobrado com aquilo que nos estressa, aquilo que nos tira do sério. Outra coisa também que é interessante falar, né, é que com o Saturno retrógrado, ele vai em direção a uma quadratura exata com Urano. Aqui eu levo em conta por ser uma quadratura exata. Aqui é um período de mudanças, de quebras, de ruptura das coisas de perna para o ar, de quebra de estruturas. Já estamos vendo isso aqui no mundo como um todo, no país, e sentindo nas nossas vidas. Então, em linhas gerais, para essa semana aqui, é o que temos para o momento. Vai ser um mês onde vai ter eclipse, onde vai ter aqui essa quadratura exata de Saturno com Urano. Vai ser um mês bem turbulento. Aguardemos as próximas informações que o céu nos trará. Tudo de bom, pessoal. Uma ótima semana.